Salve, salve, doutorinhos. Veja quem partiu. Bem, minha gente amiga, quem partiu foi Dária Dugina, a filha de Alexandre Dugin. Foi morta ontem em um ataque em Moscou. Inclusive aqui ela aparece dizendo que a Rússia é o país mais livre do mundo em termos políticos e religiosos e que a Ucrânia é uma ditadura que proíbe a religião. Concluiu dizendo, abre aspas, os ucranianos não são pessoas, fecha aspas. Quem fez a tradução aí, minha gente, foi o Google, certo? Do que ela está falando. Essa notícia aí que está repercutindo mundialmente. Não é necessário citar ideologia. Agora a guerra é não só uma guerra de um оружие com outro оружие. Agora é uma guerra de ideias, uma guerra de duas civilidades, uma guerra de espírito, na verdade, uma guerra de espírito. Mas a ideia é a liberdade. Em todos os motivos. Uma explosão em Moscou. A imprensa da Rússia está dizendo isso aí. A explosão de um carro na noite deste sábado em Moscou, capital da Rússia, teria provocado a morte de Darya Dugina, de 29 anos, filha do pensador e filósofo russo Alexander Dugin, tido pela mídia ocidental como um dos principais gurus do presidente russo Vladimir Putin. Segundo informações da agência de notícias russa, a explosão aconteceu perto das 21 horas e 30 minutos, horário local, no bairro de Bosch, na região de Moscou. Informações de testemunhas e imagens veiculadas nas redes sociais apontam que a explosão começou no meio da estrada e o veículo colidiu em uma estrutura enquanto pegava fogo. Dasha virou na rodovia e uma detonação ocorreu perto da vila de Bosch. O carro pegou fogo imediatamente, foi completamente envolvido pelas chamas e ela perdeu o controle. Quem disse isso, minha gente amiga, foi Andrei Klasnov, conhecido de Darya e chefe do movimento público russo Horizon. Segundo Andrei, o carro em que Darya estava era do pai. A vítima teria usado o veículo do pai de última hora, já que não tinha costume a usá-lo. Abre aspas, este é o carro do pai dela. Dasha dirige um carro diferente, mas ela dirigiu o carro dele hoje e Alexandre Dugin dirigiu de um veículo diferente. Ele voltou e estava no local da tragédia. Pelo que entendi, o alvo era Alexandre Dugin diretamente, ou talvez os dois. Fecha aspas, observou aí minha gente amiga. Eu estou traduzindo aqui, está meio, o inglês está ruim, né gente? Mas já deu para vocês terem uma noção.